Vamos começar exatamente com a Filipe. É claro que este álbum com este nome só poderia ser uma homenagem a Tony Lemos. É um dos fundadores da banda e irmão da querida Filipe. Um aplauso com toda a força para os Santa Maria! Oh, Santa Maria! Filipe. Não sei se vou querer-te aqui, mas sei que tudo tem um fim, um fim. Mas quero acreditar que tu vais ser feliz e tenho que negar em ter-te aqui, em ter-te aqui. Já não posso mais sofrer, mas terás pra sempre aqui, em mim, até ao fim. E tu sabes que é real, este é o meu golpe fatal. Tu vais sofrer, tu vais querer, até ao infinito. Até ao infinito. Até ao infinito. Não sei como contar-te, mas sei que vais gritar quando chegar ao fim. Chegar ao fim. Não sei se vais sobreviver, e no tempo a culpa vai desaparecer. Já não posso mais sofrer, mas terás pra sempre aqui, em mim, até ao fim. E tu sabes que é real, este é o meu golpe fatal. Tu vais sofrer, tu vais querer, até ao infinito. Mas quero acreditar que tu vais ser feliz, até ao infinito. Já não posso mais sofrer, já não posso mais sofrer, mas terás pra sempre aqui, em mim, até ao fim. E tu sabes que é real, este é o meu golpe fatal. Tu vais sofrer, tu vais querer, até ao infinito. Santa Maria! Yeah! 25 anos de carreira estão aqui. Maravilhosos. Ainda não, mas não são 25. Mas são 24 e meio. É isso. Também, isso não interessa nada. Arredondando dá 25 anos. É isso, é isso. Minha querida Filipe, antes de nos sentarmos ali a conversar as duas, vamos apresentar como se isso fosse preciso, meu Deus, os restantes elementos da banda. Então é a Maria João, Jojó. Olá. É a Francisca, o Luís Marante, o Lucas Júnior. Bem-vindos todos. O Lucas está à metade também. Anda à dieta. Anda à dieta e faz muito bem. Querida Filipe, podemos sentar-te. Mais um grande aplauso para a Santavania. Podes sentar-te. Tens aqui um bocadinho de água. Que isto não se faz tanta atividade num palco e depois sentar-te para termos aqui uma conversa. Então vamos lá tentar perceber. Não são bem 25, mas quase. Ainda está um bocadinho longe. A banda vai fazer 24 ainda em março do próximo ano. Sim. É arredondando para 25, não é? Estamos lá próximo das Bodas de Prata. Muito bem. Exatamente. Bodas de Prata. Olha, querida Filipe, vocês lançam agora este álbum que provavelmente será o mais especial de todos. É um álbum de homenagem quase como um ressuscitar, não é? É. Este álbum ainda tem muita parte do trabalho do meu irmão. Ou seja, nós mais ou menos no verão do ano passado tivemos muito tempo durante o verão em estúdio com ele. Metade do álbum ainda foi gravado com ele em estúdio. A outra metade já foi sem ele. Sim. Mas nós no fundo quisemos contar ali uma história e eu acho que todos os temas, desde o primeiro que acompanha este álbum que é o Amar Queria Acreditar até o último que se chama Eterno, conta de certa forma essa mesma história que nós queríamos fazer em homenagem ao meu irmão. O teu irmão e tu, quer dizer, têm esta história óbvia comum pelo facto de terem crescido juntos também, mas são um só coração no que diz respeito ao Santa Maria, não é? Queres voltar lá atrás e perceber como é que tudo isto mexeu? Em relação a Santa Maria não, isto já começou muito antes. Ah, era um dúo vosso? Muito antes, sim. E eu comecei a cantar com o meu irmão com 5 anos. E para ser muito honesta e falando assim da parte musical, eu nunca achei a grande piada o nosso pai. Claro. O nosso pai é que era de facto a pessoa fascinada pela música e na altura colocou o meu irmão a estudar música. Inicialmente no projeto que nós tínhamos que era o Também Lemnos e Marlene, até sei lá, talvez até metade desse tempo e eu posso dizer que eu dos meus 5 até os meus 17 fiz parte desse túcão como irmão. Exatamente. Grande parte desse mesmo projeto era cantada por ele e não por mim. E tu fazias o quê? E eu fazia coros, fazia coros, cheguei a tocar a Bombo, por exemplo, que meu pai me ensinou também a tocar. Depois, mais tarde, é que eu comecei a ser eu a cantora principal desse mesmo projeto. Tudo isso. Os Santa Maria acabaram por surgir de uma forma, é que foi uma surpresa, tanto eu como eles já estávamos um bocadinho saturados do projeto, que era um projeto de música ligeira portuguesa, ou seja, eu com 17 anos, ele era mais velho do que os 7 anos, já não fazia ali grande sentido e então ele já trabalhava em estúdio na altura e eu também já fazia muitos coros para muitos colegas. E na altura é que o que aconteceu, basicamente, foi compormos o tema Os 8 Ways e o Não dá para viver sem ti, que era um reggae que faz parte também do primeiro álbum de Santa Maria. Na altura apresentamos à editora, que era dona desse primeiro estúdio. E o que é que eles disseram? Acharam muito interessante o tema Os 8 Ways, percebimos o valor. E bem. Lembro-me, na altura, apresentámos também o Os 8 Ways só, só mesmo esse tema. Ainda nem sequer havia álbum, não havia nada. Sim. No programa de televisão com o João Dayan. Uma querida. O famoso Big Show Sick, não é? Claro. E a partir daí concluímos o álbum e os conceitos começaram a ser marcados rapidamente e foi tudo muito, muito rápido. E a verdade é que, falando assim do Eu Sei Tu És, foi quadro pela platina, quadro pela platina. As platinas eram 40 mil exemplares na altura, agora já está tudo muito diferente. Foi de longe a música que depressa vos lançou, não só em Portugal, mas no mundo. Vocês já cantaram em palcos de todo o mundo. Sim. Nós atuamos, basicamente, tendo as comunidades portuguesas espalhadas, não é? Mas nós também estamos por todo o lado. Nós estamos por todo o lado. Já estamos nos Estados Unidos, no Canadá, na África do Sul, França, Suíça, Luxemburgo, Inglaterra. Sim. Já corremos um bocadinho os vários cantos do globo. Sim. Sem dúvida. E acabam depois por ganhar um globo de ouro de melhor grupo e isso acaba por ser uma constatação que era a seguinte. O Santa Maria é para continuar. Sabes que no início o projeto foi pensado para cinco anos. Pois. Muito longe nós achámos que o projeto tivesse esta longevidade. E porquê? Pelo estilo musical que nós temos. Sim. E tivemos muitos colegas que apareceram na nossa altura e rapidamente desapareceram, não é? Apareceram e desapareceram. E isso podia ter acontecido connosco. Eu acho que nós tivemos sempre um trabalho de casa muito especial. Nós sempre fizemos as coisas com muito amor, com muito carinho e com muita humildade. Eu acho que a humildade e a coragem acima de tudo isso. Portanto, eu e o meu irmão fomos muito educados nessa base em que era preciso... Corajoso era aquele que corria riscos e humilde era aquele que queria aprender. Nós sempre fomos muito ensinados nessa base. E juntamente com os colegas, uns já não estão connosco e entretanto a banda foi também evoluindo. Mas o Lucas, por exemplo, está desde o início? Não, quem está connosco desde o início é o Luís. O Luís está ali. O Lucas... O Lucas já trabalhava connosco em estúdio e juntou-se ao projeto como cara um bocadinho mais tanto. A Jojo também já está connosco há uns anos e a Francisco é a caçula da banda. Exato, tem que haver alguém para seguir os nossos passos, não é? Exatamente. Literalmente, neste caso, seguir os nossos passos literalmente. Bom, não são ainda 25 anos de carreira, mas nós decidimos arredondar como se fosse preciso algum motivo para receber os Santa Maria. Ainda mais agora, com este álbum tão especial e essa coragem incrível de ter feito metade de um trabalho com alguém que nunca vos deixou, só deixou de estar fisicamente. Sabes que nós temos um concerto em junho e nós temos até vários ensaios uns com os outros e com toda a equipa que trabalha com os Santa. Nós somos muitas pessoas na estrada. Somos cinco pessoas atualmente a darmos cara ao projeto, mas para nós podermos dar a nossa cara, temos uma equipa muito grande que faz e permite que o nosso trabalho seja realizado com qualidade. Somos incríveis, não é? Sim. E tivemos vários ensaios para esse mesmo concerto, porque era o nosso reinício, foi o reajustar o cenário para a ausência dele. Neste momento tenho os filhos dele mais velhos a trabalharem comigo. O Cláudio, que é o nosso filho mais velho e muito especial para mim, ele sabe disso. Cláudio já trabalhou connosco numa composição deste mesmo tema, do infinito, juntamente com o Lucas neste novo trabalho. A minha filha já compôs muitas das letras que fazem parte deste álbum. Ou seja, é muito bom olharmos para a outra geração e percebermos que o nosso trabalho e as raízes que nós criamos, que continuam a perdurar e vão existir, são eles que vão dar essa continuidade. Sim. É muito bom. É muito bonito. É melhor do que bom. É mesmo muito bonito. Parece uma árvore cheia de raízes que ainda agora começou. Mas aquilo que vocês fizeram até aqui já tem sido espetacular. O próximo grupo inscreve-se na área da Dance Music. Apareceu há dois anos e já arrasou tudo e todos. Trata-se do grupo Santa Maria. Falência do amor. Aqui vamos. Fertiga e magia em mim. Ah, vamos. Falência do amor. Everybody. Fertiga e magia em mim. Eu já não consigo estar no ajudo de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Queres também deixar uma mensagem de esperança? Eu acima de tudo. Uma mensagem de Natal. A quem nos vê? Penso que o mais importante é transmitir talvez o meu lema de vida. Penso que acima de tudo, como é que nós vivemos o nosso Presidente da melhor forma possível. Que aprendamos com o passado, mas acima de tudo e acho que isto é o mais importante. Sonharmos com o nosso futuro. Sonharmos que o dia de amanhã vai ser sempre melhor que o anterior. Penso que sim, isso é o mais importante. É melhor que as pessoas hoje em dia ficam preocupadas com o tipo de mensagem que os artistas transmitem através da sua sonoridade. Música 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 Aqui estão, vinte e alguns anos depois. Exatamente. Ora, vinte e alguns anos depois. Olha, Filipe, a verdade é que no decorrer do nosso trabalho nós temos muitos colegas e temos depois alguns amigos e julgo que da Rádio Festival há alguém que vos adora e que nunca poderia deixar de dizer algumas palavras. Ui. Olá, Filipe. Olá, Santa Maria. Falar de vocês? Bom, eu vou aqui buscar três pontos. Primeiro, o dia em que o Serafim Pai passou aqui nos estúdios e cheio de orgulho me veio entregar o vosso trabalho. E disse, isto vai ser um grande sucesso. E foi. É lembrar-me, por exemplo, do espetáculo dos 10 anos que vocês deram em parceria também com a Festival na Avenida dos Aliados. Foi brutal. É lembrar-me de um país que tem por hábito colocar rótulos e por vezes menorizar o trabalho dos outros tendo em conta serem do Norte ou serem do Sul. Vocês são um exemplo de dedicação, de trabalho, de luta. Fico feliz por terem uma nova geração que vem entrando também no Santa Maria. Fico feliz por estarem a trilhar este caminho. Felicidades. Até Braga. O Alberto Rocha. Quem é o Alberto Rocha? Alberto Rocha é o diretor da Rádio Festival, que é uma rádio que sempre apoia o Santa Maria, aliás, apoiava o Tony Leimos e Mardem. Foi uma rádio que nos viu gatinhar e nos transformamos nas pessoas que nós somos hoje em dia. Não só com pessoas, mas no projeto, obviamente. Estão sempre ao nosso lado e continuam. E é uma rádio do Porto, da minha cidade, que é uma cidade do Palermo, orgulho muito. E é uma rádio que defende muito aquilo que é cultura musical, independentemente do género musical que as pessoas cantem. E isso é uma coisa que eu gosto e aprecio muito. Não haver dissociação entre os projetos, sejam eles rotulados com mais ou com menos qualidade. Eu acho que música é cultura. E a cultura é cultura em qualquer lado do mundo. Ora, nem mais. Agora é que dizes bem. Pergunto também, eu sei que vocês vão ter aí um mega concerto, daqui a muito pouco tempo, que é assim uma espécie de regressa aos palcos. Sim, nós já fizemos esse recomeço no dia 26 de junho, na nossa cidade, no Super Boca Arena. Foi um concerto programado com muito carinho, também com alguns medos. Era o tal recomeço sem o meu irmão, era o tal recomeço cénico, era o refazer o concerto, mesmo com os colegas, ainda é o musical e tudo mais. É muito complicado depois fazer esse recomeço sem termos a presença dele, porque era um músico da banda. Agora vamos ter o concerto no dia 13 de novembro, no Alto e o Solaram Braga. É um concerto um bocadinho diferente dos nossos concertos de rua, mas é um concerto também que está a ser organizado com muito carinho e com muito amor. E os dedos já estão à venda? Já estão à venda, já há algum tempo. Já estão à venda há dois meses, mais ou menos. E vai ser muito bom voltar aqui a usar palco. Mas nós, como portugueses, deixamos tudo para o fim. Sim. Portanto, temos que aproveitar para dizer, porque hoje já é dia 28? Não, não, 27. 27. Eu ando sempre um passo à frente. Se vocês, para mim, já têm 25 anos de carreira, agora vê lá. Portanto, 27 de outubro. E, portanto, tem que comprar os bilhetes rapidamente. É em Braga, dia 13 de novembro, nos locais habituais. Portanto, já sabe, Santa Maria é só comprar. É só procurar. Olha, falavas há pouco do orgulho que vocês têm enquanto banda de continuarem todos juntos com o mesmo caminho, com a mesma vontade, o mesmo empenho, profissionalismo, força, mais força ainda. E o facto de teres a tua família, portanto, a vossa família, que às vezes não sente sangue, como é o caso dos restantes elementos, é a decoração, por perto. Essa força também vai estar presente sempre? Ou apenas no fazer das letras por parte da tua filha, na produção por parte do teu sobrinho? Ou eles estarão, provavelmente, também em palco um dia destes? Eu acho que sim. A Maria já teve a oportunidade de pisar o palco. O Cláudio foi um menino que nasceu e cresceu ao nosso lado no palco. Sim, foi. E eu amo perfeitamente de ver o Cláudio sempre nas laterais dos palcos, a ver os nossos concertos, a dançar as nossas coreografias. Eu acredito que os Santa Maria são mesmo um dos grandes amores da vida do Cláudio. Não tenho a menor dúvida disso. E ele também acha. Vamos ouvir. Olá. Estou a gravar este vídeo para mandar um beijinho a vocês cinco. Espero que se acorre tudo bem em preparação para o concerto. Estou um bocado triste que não vou poder estar nos ensaios, mas já estou cheia de saudades boas e vemos-nos no dia 13. Foi incrível. E é bom estar em todos juntos, não é? É, e sabes que eu tenho três sobrinhos, não é? E tenho a minha filha. O Cláudio e a Maria são dois meninos que são primos, mas parecem mais irmãos do que efetivamente primos. Eles são mesmo muito cúmplices e têm um amor muito particular um pelo outro. E o Cláudio agora está a trabalhar na Holanda, mas o Cláudio sempre foi um menino que viveu muito o nosso trabalho, sempre gostou de dar as suas ideias e eles estavam de forma muito particular. O Cláudio esteve muito presente, foi comigo para o estúdio, foi um orgulho poder ouvir as composições dele, poder ouvir as opiniões dele e perceber que ele está junto, connosco, se calhar mais comigo, porque sou tia, porque o pai também já não está cá e de certa forma não é a mesma coisa, mas é muito bom poder olhar para eles e saberem que eles caminham ao meu lado com o mesmo objetivo e com a mesma intenção. É muito, muito, muito bom, acredito. E é muito importante. Minha querida, obrigada. Eu agradeço muito. Tu já a seguir, vamos ouvir novamente o Santa Maria no nosso palco, portanto temos festa e dança. Que tema é que nos vão cantar? Vamos cantar o Quero Sentir, também é um tema do último álbum, um tema mais dance, como eu gosto. Será provavelmente o próximo single da banda e é um tema que vai fazer parte do concerto no próximo dia 13 de novembro no Altíssimo Fórum Braga. Muito bem, então não vou pedir-te para te levantar já, mas a seguir já vai saber como é que é este tema do Santa Maria. Primeiro, vamos ver por onde é que anda o nosso Tiago Góes Ferreira, já que, já sabemos...